E no Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna de Ciência e Tecnologia. O analista de engenharia de TI, William Young, vai falar sobre a gerontecnologia. Você já ouviu falar disso? É a tecnologia voltada para o envelhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de volta. E hoje nós vamos falar sobre o tema gerontecnologia. Que significa tecnologia voltada para o envelhecimento. As empresas desse setor de gerontecnologia são empresas que desenvolvem soluções tecnológicas e inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos idosos e dar mais independência aos mesmos. No ano passado, os investimentos nesse setor chegaram a casa dos 550 milhões de dólares. E somente nesse primeiro semestre de 2021, os investimentos já passam da casa dos 560 milhões de dólares. Ou seja, é um assunto que tem despertado grande interesse das empresas de tecnologia. Bom, eu queria começar essa conversa de hoje citando o exemplo de duas startups brasileiras que tem se destacado nesse assunto de gerontecnologia. A primeira startup é uma chamada Eu Vou. Essa startup é uma empresa brasileira especializada no transporte de idosos. Mas ela não é somente mais uma empresa de transporte, de aplicativo de transporte não. Ela tem alguns diferenciais bem bacanas. Por exemplo, um grande diferencial dela é que os motoristas dessa empresa são treinados pela própria empresa. Esses motoristas, além de realizar a condução segura do veículo, também realizam a tarefa de acompanhamento dos idosos. A gente sabe que tem idoso que precisa ir ao médico, ir ao supermercado ou realizar alguma outra tarefa e nem sempre tem um parente próximo para fazer o acompanhamento deles. Então, esses motoristas dessa empresa, Eu Vou, também realizam essa tarefa de acompanhamento. E outro diferencial interessante dessa empresa é que ela permite que as corridas sejam agendadas anteriormente, previamente. Então, os parentes dos idosos podem realizar o pagamento mensalmente e já cadastrar previamente essas corridas. Isso facilita muito, porque às vezes o idoso não sabe usar o aplicativo para realizar o pagamento. Então, isso facilita para que o idoso não se preocupe com essa parte. Segunda empresa que eu gostaria de citar hoje, a startup que eu gostaria de citar, é a IS Game, que tem sede aqui em São Paulo. Essa empresa é especializada em desenvolvimento de jogos para melhorar a qualidade de vida do idoso, melhorar a saúde mental do idoso. E além de desenvolver jogos para os idosos, ela também contrata pessoas acima de 50 anos de idade. Eles têm um aplicativo muito bacana chamado Cerebro Ativo. Eu realizei o download desse aplicativo no meu celular e achei bem interessante. São jogos, esse aplicativo tem vários jogos lá dentro e um deles é um simulador de supermercado. E nesse simulador de supermercado, eu achei interessante que tem uma lista de mercado que você tem que decorar e após decorar a lista, você tem que ir no corredor do mercado para pegar o produto. Só que você não pode ver a lista de compras. Ou seja, está trabalhando a memória. E infelizmente, a gente sabe que nos dias de hoje, uma doença muito presente nos idosos é a mal de Alzheimer. E só que a boa notícia é que as pessoas que gostam de ler, que gostam de trabalhar a mente, que gostam de jogar jogos, a probabilidade de desenvolver o Alzheimer é diminuída. Então, essa empresa desenvolve jogos com essa claridade, com o intuito de melhorar a saúde mental dos idosos, através desses jogos de raciocínio, jogos de memória. Então, achei bem bacana. Fora essas duas startups brasileiras que eu citei, a gente tem o exemplo de vários gigantes de tecnologia que já tem desenvolvido vários produtos para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Bom, a gente hoje tem casas inteligentes, soluções que você não precisa sair de casa, você controla toda a sua casa pelo celular. Isso é muito benéfico para o idoso. Às vezes o idoso não tem que levantar da cama para apagar uma luz, por exemplo. Ele já consegue fazer isso pelo celular, ligar o chuveiro. Então, casas inteligentes estão crescendo muito no mercado hoje em dia. A gente tem celular especializado para idoso, com funções mais fáceis de ser utilizadas. A Amazon, por exemplo, tem um braço dela chamado Amazon Care, que é um serviço de telemedicina. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente muita... Aprende que você que está me assistindo aí, provavelmente a sua empresa também possa ter aderido ao exame periódico à distância, para você não ter que ir lá para a empresa fazer o exame periódico. Então, a Amazon Care tinha esse serviço para os próprios funcionários dela. E deu tanto certo que eles querem expandir esse serviço de telemedicina para outras empresas, querem terceirizar esse serviço para outras empresas. Bom, a Samsung, a Apple e outras empresas que desenvolvem relógios, celulares também, também têm recursos interessantes de segurança. Por exemplo, os novos relógios, celulares, têm um recurso que é de sensor de queda. Ou seja, se você estiver usando o relógio ou celular e ele detectar que você teve uma queda, ele consegue, através de um botão no painel, que você acione o contato de segurança rapidamente. Então, isso é muito interessante para o idoso. Se o idoso sofrer uma queda e conseguir apertar um botãozinho lá no celular dele, no relógio, ele vai conseguir chamar o contato de segurança. Bom, pessoal, a gente tem vários exemplos de outras empresas grandes que têm desenvolvido vários produtos e soluções tecnológicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Bom, o tema de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. E que fiquem sempre na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, pessoal!